Essa é a história de uma princesa chamada Sofia, mas pra contar essa história precisamos voltar 12 anos atrás pra conhecer a história de amor que gerou essa linda princesa, ela, uma linda modelo, ele e um cantor. Quando se encontraram, certamente foi amor à primeira vista, estavam completamente apaixonados. Passou-se o tempo e o amor deste casal se fortaleceu, se fez mais forte, até que um certo dia receberam uma linda surpresa, a notícia de que um presente enviado por Deus estava a caminho. E seria uma menina, uma princesa, e assim amparada por muito, mas muito amor. No dia 28 de junho de 2016, nasceu essa linda princesa chamada Sofia, e desde então, só fez crescer a alegria e a harmonia dessa família. Logo foi apresentada ao Senhor Jesus, e assim foi crescendo dia a dia, mês a mês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E eis que agora completa o seu primeiro aninho. Um sonho de vida. Parabéns, princesa Sofia.